Aqui eu relatei alguns fatos históricos que marcaram a necessidade de se desenvolver a indústria química. Por que o conhecimento químico é importante? Por que a gente precisou se desenvolver nessa área? Aqui tem alguns dados, na realidade, que é do período das grandes navegações. Portugal, por exemplo, foi um país, Portugal e Espanha, são dois países pioneiros nas grandes navegações. E é bastante interessante isso, porque grande parte das mortes que ocorreram no período das grandes navegações está relacionada, na realidade, ao escorbuto. E o escorbuto é uma doença que está relacionada à falta de vitamina C, que é o ácido ascórbico. Então, na realidade, as pessoas saíam de Portugal, naquelas caravelas e tudo mais, não eram, digamos assim, comparado ao que a gente tem hoje, não eram da melhor qualidade, não se tinha conservante. Então, os alimentos que eram estocados, se a gente for imaginar uma viagem da Europa à América, levando alimento, porque na realidade você não tinha ali aonde parar para se alimentar. Então, todo o alimento da viagem era estocado ali dentro daquelas caravelas, em condições extremamente precárias, porque não se tinha conservante. Então, por exemplo, carne, coisas desse tipo, não podia levar, porque estragavam muito rápido. Basicamente, os portugueses levavam umas bolachas, que elas eram bolachas, coisa de paulista, mas os biscoitos, que eram feitos praticamente com farinha e água, e aquilo muitas vezes apodrecia, acumulava ar, ficavam aqueles biscoitos, na realidade, começavam a ficar com aquela aparência murcha, por conta da entrada de ar, mas isso muitas vezes facilitava a mastigação para essas pessoas que têm escorbuto, porque o escorbuto, na realidade, ele causa até mesmo uma inflamação na gengiva. Então, aqui vocês têm alguns dados, em 1497, 160 homens morrem durante a expedição de Vasco da Gama. Entre 1519 e 1522, 90% da tripulação de Magalhães morreram por conta do escorbuto. Então, grande parte do fracasso das expedições dos portugueses, durante o período das grandes navegações, está relacionado à morte ocasionada pelo escorbuto, que é uma doença relacionada à falta de vitamina C. E tudo isso por quê? A vitamina C, na realidade, está presente em frutas cítricas, na laranja, no limão. Então, bastava ter levado uma frutinha desse tipo ali nas caravelas, que seria possível evitar a doença, mas não se tinha conhecimento disso. Então, como eu disse para vocês, basicamente a alimentação deles eram biscoitos ali feitos de água e farinha. Então, essa deficiência, imagina o tempo. Hoje, eu acredito que seja uma viagem imensa, se a gente for pensar em termos de dias, de você vir da Europa para o Brasil de navio, e olha que hoje nós temos navios modernos, imagina naquelas condições, quanto tempo não se demorava para chegar à América e como que você ia estucar esses alimentos, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês podem encontrar aqui nesse livro, que é Os Botões de Napoleão. Eu, particularmente, recomendo muito. Ele fala aqui das sete moléculas que mudaram a história, né? E uma dessas moléculas realmente é o ácido ascórbico. E por que o ácido ascórbico mudou a história? Se a gente for analisar, se os portugueses e até mesmo os espanhóis tivessem tido sucesso nessas grandes navegações aí, talvez hoje o português poderia ser a língua mais falada no mundo e a história seria a outra, tá? Mas não foi bem isso que aconteceu. Tudo isso não são palavras minhas, né? Na realidade, é a maneira como o autor aborda, tá? Ou seja, grande parte do fracasso está pelo fato de não se conhecer que a vitamina C, ela é fundamental, a falta dela causa o escorbuto e onde encontramos a vitamina C, que são nas frutas cítricas, né? Nas frutas azedinhas aí. Então, esse era um conhecimento simples que não se tinha e que mudou a história. Então, a gente tem alguns fatos aqui que ocorreram, que acabaram aí mudando a história. Até o nome do livro, vocês têm aqui os botões de Napoleão. Então, eu tenho um vídeo, depois vocês podem dar uma olhada o que significa esse título, né? Os botões aqui de Napoleão. Esse é outro fato, tá? Procurem aí no canal que tem um vídeo falando sobre isso. Mas esse é outro fato que mostra, né? Como a falta de conhecimento químico levou aí a situações um pouco desastrosas, né? Do ponto de vista da nossa história. A história poderia ser diferente. Mas vou deixar aqui como uma curiosidade, se vocês tiverem interesse, para entender o que significa esses botões de Napoleão, procurem aí no canal que tem um vídeo explicando o que isso significa e o que isso resultou, tá?